A EMATER desenvolve projetos para produtores rurais e não importa o tamanho da propriedade e nem o tipo de cultura ou atividade desenvolvida ali naquela área. Com a função de gerar e difundir tecnologias, a Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, EMATER, dá oportunidade de trabalho e renda para que as famílias do campo possam produzir em harmonia com o meio ambiente. Desde a década de 70, a EMATER desenvolve tecnologias como a desta abobrinha aqui, que está até hoje no mercado e ajuda a aumentar a renda do produtor rural. Então nós somos um semeador de novas tecnologias e de adaptação de tecnologias para que a propriedade rural, para que o agronegócio, tanto o pequeno, o grande produtor, quanto o médio produtor e o pequeno produtor, tenha o seu material disponível. As pesquisas são realizadas com o objetivo de levar o conhecimento para o produtor até a fase de comercialização. Tudo isso para agregar valor ao trabalho feito no campo. A gente está levando o conhecimento ao produtor para que eles passem a trabalhar o seu produto e agregar valor. Então ele chegar esse produto não só da maneira natural no mercado consumidor, mas também já processado, agregando valor, fazendo com que a renda do produtor aumente mais. Essas pesquisas são o carro-chefe e acontecem com a ajuda de parceiros como a Embrapa. Então, com essas uniões ou com essas cooperações, nós conseguimos trazer, como você disse, a parte laboratorial, que é gerar tecnologia genética de alta qualidade, materiais cada vez mais puros e produtivos, com resistência à maioria das doenças. E a pesquisa gerando esses valores e trazendo ao produtor, nós funcionamos como regulador de mercado, trabalhando com que o produtor tenha outras opções, que sejam tão boas quanto as que estão no mercado. E esses produtos que chegam no mercado sejam realmente competitivos. Nós temos também a parte de laboratório com cultura de tecido, dando um avanço muito grande na produção de mudas, principalmente aquelas com maior dificuldade de produção, de enraizamento, com geração de material. Então nós temos, com essa tecnologia, nós conseguimos avançar bastante aí na produção. A cultura de tecidos foi um avanço nas pesquisas, em especial com materiais nativos. O material de laboratório, igual a cultura de tecido, eu consigo fazer em uma pequena quantidade de material genético, grande quantidade de mudas, no caso. E a parte do enraizamento, como nós forçamos o enraizamento maior, e esse material está acondicionado de uma maneira técnica, bem estruturada, quer dizer, nós não temos a contaminação externa. Então nós conseguimos o material mais puro possível, até chegar a vinda dele ao campo. Então esse material vai chegar 99,8%, 99,9% puro em relação a contaminantes. Se contaminou, é jogado fora. Nós temos a cultura da banana, que já é possível fazer esse trabalho. Os grãos, a maioria dos grãos já pode se fazer esse trabalho. Mas incrível, a parte de nativas, que nós temos uma dificuldade muito grande em fazer sementes, com uma dificuldade maior, quebra de desdumência e tudo mais, já é um avanço a gente produzir mudas de material nativo para recompor essa parte ambiental, mais facilmente utilizando esse método, que é o método da cultura de tecido. Ao longo dos anos, a degradação dos solos, o uso não disciplinado da água, a realização do pastejo em áreas indevidas e o desmatamento desmedido, levaram ao comprometimento das áreas de preservação das bacias. E para superar problemas históricos, um projeto de recomposição vegetal de áreas de preservação permanente e de nascentes foi criado. Nele, há ações de educação ambiental e um projeto de assessoramento técnico, entre outras atividades específicas. E com essa produção, com esse manejo correto da sua PP, que ele consiga estabilizar, segurar a água que Deus tão bom colocou para nós em forma de chuva e que ele retenha isso na sua propriedade, descendo para o seu lençol e brotando novamente na sua terra, fazendo com que gire o ciclo da água e que permaneça com ele. A instituição também tem uma rede de inovação rural, que prioriza a gestão da propriedade junto às famílias, comunidades e organizações rurais, para que sejam protagonistas de seu próprio desenvolvimento. Essa gestão se dá por meio de assessoria técnica agropecuária e comportamental. Cada município do estado nós temos os escritórios locais, que temos o técnico, ou que seja a parte social ou que seja a parte técnica afim da empresa, que é agronomia, pecuária, em todos esses aspectos. E o que ele procurar será determinada a ele uma área específica, né? E o profissional da nossa área específica deve vir procurá-lo, levantar esses problemas e achar uma solução viável para ele. Então é possível acompanhar ele desde o problema que ele gerou, a gente gerar a tecnologia ou adaptar uma tecnologia para ele. Existe o acompanhamento técnico, existe assistência técnica a ele.